Galera, aluguel de jogos para a PS4 é na PS4 Mania. Serviço excelente, seguro e um preço camarada. Eu recomendo. O WhatsApp dele está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Vou trazer aqui mais uma Copa de Desafio Online. Nosso time está com Neuer, Boateng, Manolas, Marquinhos, Felipe Luiz, Ramires, William, Gerard Bale, Alexi Sanches, Cristiano Ronaldo e Lukaku. Vamos enfrentar um adversário que tem o Cavani, Gabriel Jesus, Lewandowski no ataque. Vamos para cima dele. O adversário também está jogando com a Seleção Brasileira. O layout da Seleção Brasileira, a gente está de amarelo e o adversário de azul. Eu estou usando bastante o William de meia lateral esquerda, MLE. O William já está no nível máximo. O overall dele de PTD fica 90, de ponta direita, que é a posição original dele. E o over dele de MLE fica 88. Na meia lateral esquerda, porque está improvisado. Mas o Willian está jogando demais. Se não me engano, a explosão dele está 96. Olha o Cristiano Ronaldo para fora. O adversário tem uma pontuação alta, parece que marca muito bem. A gente não pode ficar perdendo esses gols. Finalização do Cristiano Ronaldo ali, eu acabei batendo muito forte. Olha o Cristiano Ronaldo já tomando do Nani Alves. Perdeu para o Piquet. O Ramirez ali no meio está controlando demais. Já mostrei para vocês que eu utilizo o Ramirez over 85. Ele está no nível 51, nível máximo também. Vale muito a pena o Pau Ramirez. Ramirez, Renato Sanches, a galerinha muito forte ali no meio. Olha a confusão, tiro o Manolas. Luka com o Cristiano Ronaldo, abriu na direita com o Bale. Vem o Bale descendo na velocidade. Cortou para o meio, deixou no Ronaldo. Tentou o domínio do Nani Alves, toma dele. E lá vem o contra-ataque. Cavani tentou o Lewandowski, confusão. A bola sobrou com o Lewandowski para fora. Tentei controlar o Noy ali ainda, mas se essa bola vai no gol, seria gol do adversário. Não tinha jeito não. Olha o Gabriel Jesus, cortou o Manolas, lançou no Cavani. Que confusão é essa? Eu saí do gol com o Noy, deixou o gol aberto, mas o adversário já tinha apertado para tocar. Ele não conseguiu cancelar a ordem do passe, né? E acabou tocando em cima do Noy ainda. A gente não tomou o gol por sorte ali. Galera, se vocês apertaram para chutar ou para tocar e ver que não quer fazer isso, aperta R1 e R2 ao mesmo tempo. É o famoso super cancel. Se aperta R1 e R2 ao mesmo tempo que cancela a sua ordem. Só que tem que ser bem rápido, porque às vezes o jogador já está dando passe, aí fica meio complicado cancelar. Ali a jogada do adversário, se ele cancela aquele passe do Cavani, ficava ele e o gol sem goleiro. A jogada foi muito rápida também. Olha o Marquinhos. Já tomou mais uma, mas a bola segue com o adversário. O Marquinhos está over 87 ou 88, se não me engano. Quando o meu lateral direito, meus laterais direitos, vem seta para baixo, né? Eu coloco o Marquinhos ali pela direita e transformo ele em zagueiro. Está ajudando bastante na zaga. Confusão, perdendo a bola demais. O Lulevandovski, noia, salva no rebote que Cavani faz. Não teve jeito. O adversário pressionou bem. Já era para ter feito esse gol, mas acabou fazendo um rebote com Cavani. 1 a 0. Segue o jogo. Tabelinha, olha o Lukaku. Tentou o chute, mas foi travado. Modric pela direita. Modric, final da Copa, hein, galera. França e Croácia. Vai ser um jogão. Lukaku deixou no Alexi Sanches para o Bale. Ramirez lançou para o Bale. Cabeçada para a área. Confusão ali. A bola sobra com o background do adversário. Já lançou o Gabriel Jesus. Lewandowski. Cavani é o todo gol. Deixou na direita com o Modric. Mais em cima, Dani Alves. Voltar a bola no Piquet. Bonucci. O Carvajal dele está pela esquerda. Adversário controlando o jogo. Aproveitando a vantagem. Tocou errado. Ramirez roubou mais uma. Nosso time descendo para o contra-ataque ainda. Alexi Sanches pelo meio. Lukaku. Deixou com o Ronaldo. Cristiano Ronaldo puxa para a esquerda. Para fora. Essa jogada tinha que ter sido com o Messi. O Messi está seta para baixo nessa partida. Aí eu estou usando o Alexi Sanches de meio atacante. Mas eu costumo muito usar o Messi. Quando eu estou com três atacantes, né? Eu uso o Messi de ponta. Ponta direita. Mas quando eu estou com dois atacantes, que é o caso aqui, eu uso o Messi de meio atacante. Rende demais. Porém, está seta para baixo. Deixei o Alexi Sanches mesmo improvisado. Está no nível máximo também jogando muito. Ramiro se tomou mais uma. Olha o lançamento para o Lukaku. Ainda deu certo. O Lukaku não. Olha para fora. O que é isso, mano? A gente teve duas chances. Uma com o Cristiano Ronaldo de esquerda. Agora com o Lukaku de esquerda. Porém, o Lukaku canhoto. Essa aí ele tinha que ter feito. É brincadeira. Segue um a zero para o adversário. A gente não está aproveitando as oportunidades lá na frente. O adversário controlando bem a bola. A bola girou tudo. Foi para lá no Dani Alves. Voltou para o Modric. Fabinho. Lá em cima o Carvajal. Tentou a tabelinha com o Lewandowski. A bola fica com a gente. Alexi Sanches veio buscar. Já deixou no Lukaku. Controlou o Lukaku. Alexi Sanches e Gareth Bale. Voltou no meio com o Ramirez. Bale novamente. Olha o Ramirez. Na disputa de corpo. Ganhou do Fabinho. Tentou o Lukaku. Mas o Piquet se antecipou. Zagueiro muito forte esse Piquet. O Lukaku atacante extremamente físico. Mas o Piquet está ganhando algumas dele ali. Mas a bola não está chegando perfeita também. Em cada passo quadrado. O adversário está marcando muito bem. O adversário conseguiu descolar o cruzamento ali. Ainda mais o Neuer estava nela. Neuer já deixou com o Felipe Luiz pela esquerda. Alexi Sanches no meio. Lukaku deixou no Ronaldo. O Willian. O Willian. Alexi Sanches de novo. Deixou no Willian. Lukaku voltou no Willian. Golaço! Puta que pariu! O Willian veio pelo meio. E empatou a partir dos 61 minutos. Que golaço! O Willian está ali pela meia lateral esquerda. Como eu tinha falado com vocês. Nessa jogada ele veio um pouco pelo meio. A gente aproveitou um jogador a mais ali na confusão. Fez uma tabelinha rápida. O goleiro dele estava indo para a esquerda. Para a nossa direita. E a gente chutou na nossa esquerda. Pegou o goleiro no contrapé. Aí não teve jeito. Um a um. Ainda existe possibilidade da vitória. Vamos para cima. Bola sobrou ali com o Ramírez. Tentou o passo para o Alexi Sanches. Mas foi equivocado. Ramírez tomou mais uma. Eita! Lançamento para o Cristiano Ronaldo. Do zagueiro tirou com a ponta da chuteira. O que se essa bola passa? Olha o Lukaku na velocidade. Ah, mano. Não acredito. Lukaku perdendo de corpo. Está de brincadeira. Olha o Boateng. Chegou de voadora. O Juizão mandou seguir o jogo. O Noy fazendo uma gracinha. Quase que eu perca a bola ali. O Ramírez controlou. A bola chega no Willi. Olha o todo gol. Eu fui dar um cortinho ali. Acabou que o sistema reconheceu só o botão do chute. A bola ainda está com a gente. Lukaku. Tentou o lançamento para o Ronaldo. Sobrou para o Ronaldo. O Noy faz a defesa. Nossa, mano. Não acredito. O zagueirão foi recuar para o goleiro de cabeça. O Cristiano Ronaldo foi mais rápido. Olha a volta. O Cavani. Cavani contra o Noy. É para fora. A gente está dando uma sorte também. O atacante nosso erra um gol ali que não é para errar. Mas, felizmente, o atacante do adversário também perdeu um gol feito. Partida muito equilibrada. Olha o Bell pela direita. Voltou no Ramírez. Passa errada do Ramírez. Lá vem o adversário no contra-ataque. David Beckley puxando. Deixou no Gabriel Jesus pela esquerda. Gabriel Jesus vai chegar. Não chegou para fora. 78 minutos. Começa a ficar dramático o jogo. Se alguém fizer um gol nesse finalzinho, está praticamente decretada a vitória. Mais um passe errado. O adversário está muito esperto com aquele backhand ali. Ele está circulando as áreas onde eu posso tocar a bola. Toda hora ele está roubando a bola ali. Olha, mais uma vez o backhand roubou. Só que dessa vez o Lukaku deu um passo muito forte também. O Alexi Sancho estava sozinho. O Lukaku mandou essa bola muito na frente. Olha o Bell. Tentando o Ronaldo. Mais um passe errado. A galera está cansada também. Vou ter que fazer umas substituições. Eles não erram esses passes assim não. Isso já é questão de resistência. Está todo mundo meio cansado. Olha o Ramírez roubando mais uma. Alexi Sancho pelo meio. Tocou no Marquinhos. Cristiano Ronaldo. Abriu no Bell. Partiu o Bell pela direita. Cruzamento para o Lukaku. A zaga afasta. Olha o Fabinho. Tentou o lançamento para o Lewandowski. Que deixou ali Gabriel Jesus. Mais uma vez no Lewandowski. Boateng recua para o Neuer. E conserta tudo. Olha o Marquinhos. Deixou no Alexi Sancho. Lukaku. Alexi Sancho. Ah, mano. Mais uma vez o zagueiro tira com a ponta da chuteira. Se essa bola passa. O Lukaku ia ficar de frente para o gol. Um a um nos 90 minutos. Vamos para a prorrogação. É o que eu falo da questão das divisões, galera. Eu estou jogando pouco nos divisões. Eu quase não jogo. Fui subindo. Fui subindo da 12ª até a 4ª. Não caí nenhuma vez. Porém, na 4ª eu também nem estou jogando direito. Questão de empate. Olha o Cristiano Ronaldo para fora. Se a gente empatar nos 90 minutos dos divisões. Não tem mais uma chance de ganhar. Não tem prorrogação. Conta ali o empate. A gente pega um ponto. A adversária pega um ponto. E segue o jogo. Aí eu prefiro a Copa do Desafio Online. Que tem a prorrogação. Para a gente tentar resolver o jogo. Um tempinho a mais para fazer uns gols. Mas se não, vai para os pênaltis. Mas agora está no final do PES. Eu estou jogando poucos divisões. Porque está difícil achar adversário lá. A Copa do Desafio Online está dando mais GP. Se está dando preparador de 1000 XP. Aí está mais fácil achar adversário aqui. Eu vou ver se eu continuo subindo as divisões. Para chegar na primeira e trazer uns vídeos e tal. Mas está demorando muito para achar adversário lá. Aí fica complicado. Tem que ser no final de semana. Alguma coisa assim. Que eu tiver com o tempo em casa. Porque meio de semana para achar galera no modo divisões. A noite, que é o horário que eu jogo. Está demorando demais. Na Copa do Desafio Online demora no máximo um minuto. Um minuto e meio. No divisões, às vezes a gente fica cinco, seis minutos procurando. E aparece aquela mensagem. Não foi possível achar adversário. Aí a gente tem que começar a procurar de novo. Olha o Cavani sozinho. Mano, não, não. Ia salvar a gente mais uma vez. Bem, deixou no Dudu. Dudu deu o passo errado. Isso mesmo que você escutou galera. Dudu. Coloquei o Dudu, coloquei o Firmino. Galera com a resistência mais alta para tentar fazer uma correria na prorrogação. Olha o Dudu, já deixou dois para trás. Partiu o Dudu deixando o Cristiano Ronaldo. Voltou no Dudu. O Becker tentou tomar. A bola ainda está com a gente. O passe é errado e acaba o primeiro tempo da prorrogação. O Dudu é bola ouro. Está no meu time do Brasileirão, né? Mas como essa Copa do Desafio Online beneficia quem usa jogadores brasileiros no banco, aí eu estava... no banco não. Quem usa jogadores brasileiros, né? Eu estou naquela Copa do Desafio do Brasil. Você tem que ter 11 jogadores brasileiros para estar apto a pegar os bônus. Não precisa ser titular, galera. Aí eu estava com o Firmino no banco, Dudu no banco, só para garantir esse bônus. Aí como a resistência deles está alta, né? Que eles não jogaram os 90 minutos. Aí eu coloquei aqui o Dudu de meio atacante e o Firmino lá na frente. Para dar uma velocidade agora nesse... Nesse tempinho que tem a prorrogação. Mas com esse tanto de passe errado está complicado. Ramírez roubando mais uma. Olha o Willis deixando o Firmino. Jogada bem trabalhada. Lá vem o Ramírez. Deixando o Firmino. Toquei demais, mano. Dava para ter batido para o gol ali. Galera está com a resistência bem baixa. Vocês podem ver ali a barrinha de estamina quase no final de todo mundo. Quem está bem é só quem entrou na prorrogação. O adversário está com o Huck ali pela direita, mas a bola não está chegando. Olha o Willis deixou no Ronaldo. O Willis novamente. Ramírez. O Willis voltou no Ramírez. Salva a Noia. O chute do Ramírez foi em cima do Noia, mano. Tinha que ter batido no outro canto. Último minuto na prorrogação. O adversário voltando a bola. Ele está querendo o pênalti. Final de jogo. Um a um. A gente chegou mais vezes no gol adversário. Porém, na finalização do gol, ele teve três. A gente também teve três. A gente chutou muita bola para fora. Complicado. Vamos a ajeitar os batedores aqui. Na prorrogação, eu coloquei o Davi Luiz, Firmino e Dudu. O Davi Luiz tem uma cobrança de pênalti boa. 83. Vamos deixar ele ali na quarta posição. Então é isso, galera. Não conseguimos resolver a partida nos 120 minutos. Vamos para os pênaltis. CR7 no primeira caixa. O atacante da Juventus não perdoa. Gabriel Jesus contra a Noia. Golaço do Gabriel Jesus deslocou o Noia. Gannett Bale contra o Noia. O adversário também tem o Noia. Partiu Bale. Cavadinha no meio. Que golaço. Lá vem o adversário. Na trave. 2x1 para a gente. A cobrança do adversário desperdiçada, se não me engano, pelo Hulk. Agora o Willian. Autor do gol. Segura Noia. Deu um tapo na... Eita. Pensei em bater no meio de novo. Mas o goleiro do adversário foi mais esperto. Cavani contra a Noia. Segura Noia. Pênalti no meio aqui não. Davi Luiz contra a Noia. Pra fora. Pra fora. Noia deu um tapinho ali também. Duas cobranças desperdiçadas. Lá vem o adversário com o Modric. Que isso, mano. Que golaço. 2x2 Modric de cavadinha. Filipe Luiz é o último dos 5 jogadores. Parte o Felipe Luiz. Segura Noia. Mano, a gente tava com a vantagem. Erramos 3 pênaltis seguidas. Agora vai... Vamos perder a partida se o Beckham fizer. Parte o Beckham pra finalizar. Noia salva. Continua 2x2. Vamos pros pênaltis alternados. Olha o Dudu. Cavadinha do Dudu. Que frieza. 3x2 pra seleção brasileira de amarelo. Que golaço do Dudu. Partiu Dani Alves. Pra fora. Eu já tava chateado que o cara ia fazer o gol de cavadinha. Essa bola foi muito ali pra esquerda. Que partida foi essa, mano. 3x2. Ganhamos nos pênaltis alternados. Jogão. Parabéns aí pro adversário. Marca demais. Jogo muito equilibrado. O Willian, melhor do jogo. Conseguiu um empate ali no segundo tempo. Então é isso, galera. Valeu, Arforço. Tamo juntos. Falou e até mais. Tchau.